Olha, se eu soubesse que vim com a Giovanna era um saco, eu não tinha trazido a Giovanna. Ela não larga desse celular, tomara que acabe a bateria. Tomara que acabe a bateria. Era caro e era longe. Se fosse perto... Olha, a Giovanna é um saco sair, gente, ó. É um saco, ela só não larga do celular.